Muitas vezes você sofre Porque quer Chegou a hora de você sair Desde o suprimento Só precisa Seca a cabeça Você vai encontrar O meu caminho E eu nunca mais Você vai se arrepender Este caminho É Jesus Você vai encontrar O caminho E eu nunca mais Você vai se arrepender Este caminho É Jesus Já que você encontra Jesus Aceita ele Como salvador E fica na presença dele Espera o que está por mim Receba a gratidão Você vai encontrar O caminho E eu nunca mais E eu nunca mais Você vai se arrepender Você vai se arrepender Este caminho É Jesus Você vai se arrepender Você vai se arrepender Você vai se arrepender Você vai se arrepender Este caminho É Jesus É Jesus Amém